Com certeza, cara, o melhor pau aí pra trabalho manual, cara, é o Anubis, cara. Esse Anubis aqui, ele tem nível 4 de trabalho manual. A gente pode ir lá na Palpedia, cara, você vai ver que ele é um dos últimos, ó. Ele é um bom combatente, só que ele não é classe S, né, ele é classe A. Eu até já via isso com o Palpedia, né, cara, do GG, então eu vou deixar aqui o link na descrição pra você dar uma olhadinha. E daí ele dropa o osso, alma de pau grande, né, que serve pra gente um paus-paus, né, e o manual técnico inovador, né, ele pode dropar esses três itens, geralmente ele dropa os três, né, mas pra trabalho manual ali ele tem nível 4, né, o garimpo nível 3 e o transporte nível 2, ou seja, ele faz as partes mais principais, né, se você for colocar ele no garimpo, ele garimpa e também transporta pra caixinha. E o trabalho manual é magnífico, cara, porque geralmente o trabalho manual a gente precisa, por exemplo, fazer bala de rifle. Se eu chegar aqui na minha esteira nível 2, cara, e quiser fazer a bala de rifle, cara, aí ela demora bastante, né, nesse caso aqui eu posso até tentar colocar pra fazer a bala de rifle, ó, eu vou fazer 4, né, ela vai ficar parada ali, ó, e se eu for fazer sozinho, olha só a velocidade dela, né, é bem lento ali, ó, né, só que com anubis, cara, eu chego aqui, ó, eu coloco simplesmente os anubis pra fazer, eu tenho vários anubis, eu já fiz o vídeo sobre como pegar o anubis, e também como ter anubis infinito, utilizando a incubadora ali, ó, com a casa Lamento, então dá uma olhadinha na prelista aqui do Pau World, tá, se você tá querendo aprender, eu pego umas dicas valiosas aí, como deixar os teus pausitos, a sua base avançada pra não ter mais que sofrer, né, pra produzir itens, principalmente bala de rifle é o que a gente mais usa, né, você pode ver aqui na minha bala de rifle, eu tenho mais de 900 e pouco, existem alguns segredos, ou muita gente ensina a comprar a bala, não é uma má ideia comprar a bala de rifle, tá, mas convenhamos, né, cara, deixa eu ver aqui, ó, você comprar 1.633 balas, custando aí 200 ou 150, se eu não me engano, cada bala, cara, isso aí dá mais de um milhão de dinheiro, né, cara, então é mais fácil você fazer essas balas, então como exemplo aqui, ó, eu vou pegar os meus anubis e vou fazer aquelas balas de rifle ali, eu vou soltar todos eles, olha só, eu soltei todos, né, alguns já vão até fazer a estação I7, olha só que rápido, dá uma olhada ali, ó, olha, terminou, viu só que rápido, cara, é o melhor pau aí pra trabalho manual, cara, é o melhor pau pra trabalho manual, então se você tá querendo utilizar pra trabalho manual, pra produzir itens, que é uma das grandes dificuldades nesse jogo aqui, e também serve pra fazer... é... pokebola aqui, se eu for fazer uma pokebola, olha só, ela demora pra ser feita, lendária, né, ó, eu sozinho, demora ali, ó, certo, e esse que eu já sou um level 45, né, e mesmo assim não investir em velocidade de trabalho, tá, é a velocidade padrão do jogo, né, eu não aconselho você investir em velocidade de trabalho, já fica aqui outra dica pra você, né, é... deixa eu voltar aqui, ó, eu coloco incapacidade, é... é muito melhor pra você carregar os minérios e tantas outras coisas que tem no jogo, certo, mas vamos supor que aquela pokebola ali, ela demora bastante pra ser feita, eu vou soltar meus anubis de volta, ó, olha, solta os anubis, eles vão tudo vazer, olha só que rápido, terminou, né, então anubis, cara, é perfeito pra trabalho manual, é, eu vou só voltar ele aqui, vou guardar tudo de volta, né, não há necessidade deles ficarem soltos, eu vou guardar eles, né, deixa sempre organizadinho pra facilitar, ó, pronto, terminei. E onde você pode pegar ele, cara, você pega aqui na parte do deserto, anubis level 47, ó, ele tá aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ele é complicado de ser pego, tá, eu aconselho que você deixe a level forte, né, se você... porque assim, pra você pegar level aqui no Power Word não é difícil, você precisa fazer os bônus, né, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os bônus, né, das capturas, né, vocês podem ver que eu já tenho o bônus ali, ó, completado no anubis, né, tem 11 anubis, o bônus aqui dá o gulso, ó, dessa aqui ainda não tem, né, mas por exemplo da capturas ali, ó, eu tenho o bônus, o Hakenahawk também tem o bônus, a Boshi tem o bônus, né, e ele é acumulativo, só que quando você completa o bônus, você para e ganha 15 mil de experiência, 20 mil de experiência, você volta a ganhar ali 300 de experiência, 400 de experiência, então a ideia do jogo é você capturar, você explorar o jogo, o jogo é um jogo de exploração, e pra você chegar a level 40 e pouco não é tão difícil assim, porque você tem bastante coisa pra explorar, só que você chega a um certo nível aí que você precisa equipar o personagem e você precisa investir em paus mais fortes, né, e pra você capturar anubis aqui, eu ensinei um segredinho aqui que a gente destruiu a torre, a terceira torre aqui da Melis, tanto que você não libera a conquista, né, mas é um jeitinho que é você pegar o, cadê, ó, o Marcos e o Falerys aqui, ó, você pode ver que veio com o chefão nas costas, né, cara, é experiência infinita, como também aí é você pegar o boss aí da torre, né, e você vai precisar de um boss forte, o Falerys aqui é o mais forte que tem aí, e o mais fácil, teoricamente, que você utilizar o segredinho, tá no card aí de como você pode pegar ele, né, é um bug, entre aspas, né, e vai te ajudar a ficar forte, eu não sei até quando vai ficar funcionando esse bug, mas te auxilia bastante, por quê? Porque se a gente for no grupo, olha só quantos de HP tem, tem 146 mil de HP, cara, 146 mil de HP, ele é imortal, né, então ele te auxilia a derrotar os bichos mais fortes, ele vai te auxiliar a gente pegar o anubis, então eu vou só dormir aqui, porque tá anoitecendo, tá? Pronto, anoiteceu. Beleza. E daí, simplesmente, a gente vem aqui agora, e a gente vai lá pegar o anubis, pra você ver como que é dificinho de pegar ele, né, e eu aconselho, tá, você ir com a esfera lendária, não sei se eu já cheguei a falar isso, né, vai com a esfera lendária, senão você vai gastar uma porrada de esfera, a esfera terra, você vai gastar uma porrada de esfera, né, e entre ultra e lendária, eu já vou de lendária, né, a lendária libera o level 40 e pouco, né, e o anubis tá level 47, lógico que você não vai pegar ele no level 5, né, ou level 10, você precisa opar, você precisa avançar no jogo. Então a gente vai lá pegar, eu tenho uma base aqui que é uma base de mineral, olha só, é uma base de mineral, né, que eu utilizo aqui pra pegar os minérios de carvão, ó, olha só, minério de carvão ali, e daí a gente vai com o faleris, cara. No meu estado atual de leve, eu poderia ir com outro pau, né, cara, mas eu tô te mostrando aqui como é fácil você utilizar o faleris pra você pegar o anubis ou qualquer outro, o paladios, o cromos, esqueci o outro, o red cromos, alguma coisa assim, e todos os outros, né, que a gente dá um tiro aqui, ó, eu nem vou, eu tô level alto, então ele acaba fugindo, cara. Mas o anubis tá ali, ó, certo? O anubis tá ali, ó, daqui a pouco ele vai me ver, então eu vou utilizar o rifle com ele, porque ele é fortinho, ó. Pode ver que ele tem 4 mil de... Ele tem 4 mil de HP. Então você vai lá, vai dando dano nele, eu aconselho a estar de rifle. Cuidado com esse pulo aí, que dá uma morte súbita. Você vai atacando ele. É bem tranquilo. Eu não sei se esse cara vai atacar eu, o pau ali, cara. Você pode ver que nem mexe na vida do pau, né? É um bug, cara. Você consegue sim capturar. Não sei se foi a intenção dos... dos desenvolvedores, poder capturar o pau mesmo. Mas é um segredinho bem legal, cara. Ó, destruiu toda a minha defesa. E a gente vai, ó. Vai pegando ele ali, ó. E o aconselho é você pegar o macho e uma fêmea, tá? Depois que você pega o macho e uma fêmea, daí fica mais fácil fazer na reprodução. Olha, eu morri. Uma só, você acaba morrendo, cara. Então a gente vai voltar aqui e vai pegar ele, cara. Ele vai continuar com a HP pra baixo, tá? Então a gente vai voltar aqui nessa base aqui de cima. Cadê minha basinha? Tá aqui, ó. Isso. Tá ali. Então eu vou acabar indo voando, tá? Porque eu tenho que chegar ali e simplesmente... pegar a minha... o meu corpinho. Eu tenho que tomar cuidado com o... com o golpe dele. Aqui é um golpe bem poderoso. Aqui dali. Tira muito dano. Aí. Eu vou voar aqui mais um pouco. Só pra eu poder trocar os meus itens. O problema de morrer é que você acaba detonando com o teu armamento, né? Você precisa pegar... Aí. Ele tá ali. Eita. Vamos descer. Deixa eu apertar do B, né? Tô usando o joystick. Beleza. Agora a gente vai desmontar. Ele tá indo pra lá. Vamos pegar o Faleros e volta. A armadura tá quebrada, mas também não tem problema, cara. Ah, tá. Só esqueci de colocar as minhas sementinhas aqui. Ele tá ali pra minha base. E ele tá ali pra minha base. Só pode, né? Ataque ele, ó. E vai atacando ele. Até ficar no talinho ali pra você poder capturar. Usando a esfera lendária. Né? Sempre importante usar a esfera lendária. Você pode ver que eu tô tendo dificuldade porque ele... Ele desvia do tiro, cara. Olha lá. Ele é um bom lutador. Opa! Esse é golpe e tira dano. Deixa ele no talo. Recolhe o teu pauzito. Ó, você pode ver 25% de chance de captura, cara. Geralmente essa esfera aqui você captura fácil, ó. Pronto. Capturou o Anubis, cara. Né? Ó, reagente de terra, cara. E daí é uma forma de você capturar o Anubis. Ele ganha 23 mil de experiência. E daí você vai lutando pra capturar o Anubis aí. Um macho, uma fêmea. E você leva daí pra sua base. E na sua base você recria ele fazendo formas... É... Sequência em série, né? Podemos dizer assim. Mais de 20, mais de 30. Usando a incubadora. E o acasalamento. Eu já fiz um vídeo explicando também como você pode fazer isso. Espero ter ajudado o cara a conquistar aí o melhor que faz trabalho manual pra sua base, tá? O melhor que vai te ajudar a vazer munição de rifle. O melhor que vai te ajudar a vazer todos os itens da sua base que precisa de trabalho manual, né? Porque você vazer você vai demorar bastante. Suze, eu vou ficando por aí. Um grande abraço. Fui.